Puts, tô ao vivo, hein? Cê tá doido? Tô ao vivo, tô ao vivo, tô ao vivo Isso daqui, o VOD vai pro YouTube, então Oi, YouTube, então é um Fala, galera do Troc, bem-vindo a mais um vídeo, tô ao vivo Tô no Discord, espero que ninguém fale merda Vamos ver Eu quero ver se a live tá boa, então vamos entrar no Hardcore aqui Tá ficando de noite, vamos dormir Vamos dormir Eu queria ser famoso, aí teria bastante pessoa que vem na live Mas eu não sou famoso, então vamos lá Vai aparecer uma ou outra pessoa Vamos divulgar a live Não tá lagado, transmissão não está lagada Vamos divulgar a live Cadê, cadê, cadê? Vamos entrar no meu canal da Twitch Twitch.tv Olha, a desktop áudio não tá alto o suficiente Mas Eita, já chegou a notificação pras pessoas, hein? Chegou a notificação Vamos lá, vamos abrir o Zap Web Tirar o óculos pra não vazar nada no reflexo Vai que vaza, né? Vai que vaza alguma coisa do meu Zap 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 Zapperson Tá um calor infernal Deixa eu ver quantos graus tá Recarregar aqui, ó Tá carregando Quando carregar eu falo os graus Tá 33 graus Vamos dar um CTRL V aqui Pronto Live on Aí a gente pega aqui, ó A gente marca todo mundo no grupo Porque eu sou chatão Vamos lá Vamos dar um copiar aqui Pronto Copio o link aqui da Twitch também Põe o status do Zap Põe tudo quanto é lugar Nossa, eu não consigo ver o chat com essa janela aberta Fechar a janela Agora vocês vão ver uma cena não muito legal Não vão ver nada Achei que ia aparecer eu fechando a janela Agora a gente já acende a luz do quarto, né? Pronto Show Tá Também com a janela fechada o calor fica menor Live on Gravando MCHD Minecraft Hardcore Vamos ligar essa luz aqui, né? Deixa eu ver onde eu posso pôr essa lâmpada Ai meu Deus, eu tô cego Eu tô cego Eu derrubei alguma coisa Isso que dá sem preparação O monitor vai desligar Isso daqui fica caído aqui Então Vou pegar aqui pra cima Beleza, tá tudo certo Agora eu quero ver Aqui na Twitch Como é que tá A live Então Vamos ver Eu quero ver o jogo Se vai travar o jogo O jogo Vocês perderam Lamento Vamos ver Tô mexendo Tô mexendo Beleza, mexi um pouco Agora a gente vai esperar aparecer lá em cima Desculpa se tiver alguém falando aí no chat Eu vi que tem dois espectadores Mas eu vou ver Aqui se tá travando o jogo Ah, não tem ninguém falando no chat Então tá tudo bem Vamos lá Dinâmico Bem dinâmico o negócio Caí aqui, levei um dano Tudo bem Eu já vou testar daqui a pouco Tá muito bom Não tá travando Gostei, gostei, gostei Agora a gente fecha o Chrome Pra travar o mínimo possível Show Gostei Qualidade tá meio ruim Mas é coisa da internet Espero que a qualidade fique boa depois Porque isso daqui vai virar vídeo Beleza Vamos ver Deixa eu ver aqui O negócio Beleza O Discord já notificou Arrobavery1 Também Gostei, gostei Vamos colher esse spawn aqui Minha câmera tá muito grande Não sei se minha câmera tá muito grande A gente descobre depois Não descobre depois não É só ver assim Acho que não tá muito grande não Vamos replantar né Porque aqui a gente não tem escravos né A gente não conseguiu escravizar villagers ainda Porque a gente tem uma versão muito antiga do jogo Nossa, mas tem que aumentar um pouco o desktop áudio hein Vou aumentar o som do Minecraft Não sei Precisamos de uma enxada pra pôr esse quadradinho aqui Se eu tiver olhando pra cima é por causa do chat que tá lá em cima F Mas não tem ninguém falando no chat Eu vou perceber se alguém fala Tem uma enxada aqui Tem uma enxada aqui Tem uma enxada aqui Tem uma enxada aqui Show Será que eu acerto esse medigê? Meu Deus Eu acertei Ah Foda-se Essa versão é bugada Vamos lá Vamos Ah já tem outras Outros tribos prontos Pra vamos colher No vídeo de hoje Eu acho que eu quero Fazer todas as conquistas Aqui Fazer todas Quando os porcos voarem Vamos ver Tem várias Nossa Tem até que pouquinha conquista É Tem até que pouquinha conquista Vou fazer todas as conquistas Mas antes a gente vai procrastinar um pouco A gente tem que Pescar Pegar bastante comida Não sei A gente vai fazendo Vou pegar essa cama aqui Deixa eu ver Essa plantação aqui Até que tá ajudando Eu achei que a plantação tava bem ruim Mas tá até que ajudando Tem uma amiga gravando áudio Espero que ela não grave nada pessoal Pera aí Eu vou ouvir o áudio aqui Eu vou botar o microfone Rapidão Cadê o mic 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 17 segundos Rapidão Pronto Voltei Voltei De ouvir o áudio A gente tem um diamante Que legal O que a gente vai fazer aqui A gente vai Pegar todas as conquistas Do jogo A gente vai platinar o Minecraft Será que a gente platina o Minecraft A gente tem bastante trigo Vamos fazer uns pão Que a gente vai ter bastante comida Cadê os trigo Ah tá aqui Vamos lá Aqui já dá 25 pães Aí faz assim Deu 51 pães Gostei Gostei Deixar aqui no inventário Vamos Cama no guarda Vamos ficar com essas flechas Aqui com a gente Esse arco também Porque pode ser útil Vamos lá A próxima conquista Que a gente tem que fazer Use tábuas e gravetos Para fazer uma espada Eu nunca fiz uma espada De madeira Vamos fazer uma espada De madeira Pegar aqui madeira Não tem madeira refinada Aqui já Cadê Aqui Vamos fazer a nossa espada De madeira Boa Conseguimos a conquista A próxima é o que? Caça monstros Mate um monstro Vamos matar um monstro Peraí Deixa eu ver Ah tá certo Tá certo Tá certo Beleza Putz não é por aqui A gente tem que ir numa caverna Vamos vir aqui Aqui tem um lugarzinho Aqui tem escuro Lugares escuros Não tem nada Vamos continuar Descendo essa escada Aqui Escuter um zumbi Deixa eu ver Como é que tá o desktop áudio Tá muito baixo Muito alto Tá muito baixo Tem que aumentar aqui O som do mine Abrir um mixer de volume Abrir um mixer de volume Boa Também tá aqui Pronto Também tá mais Acho Vamos ver Vamos quebrar um bloco Agora tá com som bom Olá gotiosa Oi Jessica do Prey Você tá bem mano? Seja muito bem vindo A nossa live Baixar o som Cadê o zumbi que eu tava ouvindo? Ah vamos descer mais então Tô ouvindo zumbi Eu não sei onde ele tá Tá agora eu tô longe dele Tô ouvindo uma aranha Aranha serve Se o áudio tá um pouco baixo Meu áudio tá baixo Ué Tá baixo não Não é aí mano? Deixa eu fazer um teste aqui Sons Gravação Propriedades Pronto Agora tá bom? Tá porra Estourou Não Não estourou Nossa Agora arrumou Arrumou Agora tá bonito Ok Espero que não tenha estourado Aqui o zumbi Vou matar Beleza A próxima conquista é qual? A próxima conquista é Duelo de atiradores Mate um esqueleto Com uma flecha A uma distância Maior que 50 metros Meu Deus Depois a gente faz isso Puts Pior que eu acho que não era seu fone Ou arrumei Eu não sei Tá no máximo Eu quase não tô escutando Puts Pera aí Agora eu tô preocupado Agora estou preocupado Ah não Eu tava com a mesma configuração de ontem Ontem tava bom Então é seu fone Espero Vamos ver Próxima conquista O que a gente pode fazer aqui? Adquira couro Vamos lá em busca de uma vaca Então Vamos em busca da sua Brincadeira Puts Me perdi aqui na caverna Meu Deus Eu tô dando Me círculos Tá aqui é uma área não explorada É aqui? É aqui? Não F Aqui embaixo Aqui embaixo tem coisa que eu construo Vamos ver Talvez seja aqui Será? Ah é aqui Boa Vamos lá Matar uma vaca Se eu achar Essa câmera tá meio torque Outro lado Aqui Show Show Vamos procurar uma vaca por aí Nossa mas tem que aumentar essa render distance Deixar no normal Normal tá bom Não tá travando a live? Se tiver travando a live Jessica Avisa aí pra nós Porque aí eu já tô perdendo muita coisa do vídeo Desculpei uma ovelha Mas não é isso que a gente quer A gente quer uma vaca Nasce mobs na floresta? Uma flor Nossa imagina eu me perco Se tu falar alguma coisa Não responder Porque eu vou deixar a live mutada Suave suave Muito obrigado aí por deixar ela em AFK aí Que ajuda demais Porra Cadê a vaca? Não tem uma vaca aqui não Precisa dormir já Vamos dormir aqui Sério mesmo que eu vou me Ah e uma vaca Show Show Você É minha vítima Conseguimos couros A próxima conquista É o que? Vamos ver Pilote um porco Montanha abaixo Mas Se ela tem craft? Se ela não tem craft Tem? Não sei Ah mentira Trigo, açúcar, leite e ovos Tá Hora de cavar Use tábuas e gravetos Pra fazer uma picareta Vai ser essa Vamos fazer uma picareta de madeira Que a gente ainda não tem Picareta de madeira A gente tem madeira no inventário Não Um, dois, três Vamos lá Show Agora vamos ver a próxima Tendo uma atualização Construir uma picareta melhor Beleza A gente tem uma picareta de pedra No baú Não Não Ah, só pegar três pedras aqui Duas madeiras A gente pode fazer aqui Facinho, facinho A próxima é o que? Assunto quente Construir uma fornalha Usando oito blocos de pedra Ih, não deu certo Tem que construir mesmo Não vale pegar no inventário Três, dois, um E Conquista feita Vamos já pôr essa fornalha aqui Pronto A próxima é o que? Funda um lingote de ferro Aqui acho que é só pegar um ferro no inventário, né? Não Não é? E se eu pegar assim do chão? Será que eu tenho ferro aqui pra ferver? Puts, eu não tenho ferro Então vamos em busca do ferro automático Ah, tem ferro aqui Tem ferro pra caramba, hein? Vamos pôr aqui, ó Show! Lingote de ferro fundido Fudido Próxima conquista é o que? Onde de carrinho por pelo menos um quilômetro de onde você começou Puts, um quilômetro é o que? Um quilômetro é Mil metros, né? Suspeita Peixe delicioso Fisgue e cozinhe um peixe Tá bom, vamos fazer isso, né? Cadê minha vara de pesca? Eu não tenho mais? Ou tá lá embaixo? Não, nem baú lá embaixo tem Então vamos pra outra conquista Diamantes Adquira diamante com sua nova picareta de ferro Tá, isso daqui é só pegar o diamante assim, né? Boa! Consegui a conquista Vamos ver Hum, agora tem outras conquistas mais difíceis, hein? Vamos ver o que a gente faz O que a gente faz aqui nas conquistas Hum, vamos fazer um peixe delicioso Vamos fisgar e cozinhar um peixe É uma boa ideia Peraí, não é só eu jogar isso daqui no chão? Não Então vamos... A gente tem teia A gente não tem teia Vamos ver se a gente tem teia Tem uma Vixe Tem algum peixe cru? Acho que não, né? Senão eu já tinha visto É, nenhum peixe cru também Mas tudo bem Vamos lá A gente vai dar um jeito aqui de achar uma aranha Pois bem que podia ter uns peixes aqui, hein? Ó, a gente pode fazer outra conquista também, né? Vamos fazer outra conquista? Deixa eu ver No trilho No trilho Andar de carrinho por... Peraí, eu tive uma ideia Andar de carrinho por pelo menos um quilômetro São mil Nossa, são quantos packs de trilho que eu vou precisar para fazer isso E se eu andar em círculos? Será que serve? Vamos ver Se eu andar em círculos dá certo Nossa, mas vai ter que ficar um bom tempo, hein? Nossa, mas não tem trilho detector Vamos ver É assim que faz? É Dezesseis trilhos Agora o craft do trilho detector é qual? Vou pesquisar aqui Craft do trilho detector, Minecraft De acordo com o tech tudo Criado com seis barras de ferro Não, não é isso que eu quero Nossa, precisa de ouro para o que eu quero Não vou ter ouro É, não vou ter ouro de jeito nenhum Não minerei ouro Aliás, eu ainda não achei nenhum ouro, né? E se eu fizer uma gambiarra? Deixa eu ver Aqui 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 Aí sobe aqui Assim, assim, assim Será que ele sobe? Não Assim Vamos ver Mas eu não tenho carrinho Mas carrinho dá para fazer Vamos ver se dá certo Isso daqui que eu estou pensando Não foi? Não deu certo Preciso de pelo menos um trilho detector Ah, então vou minerar ouro, né? Bora lá minerar ouro Tem um negócio aqui em cima Pronto, arrumei Estava me incomodando Ouro nasce aqui em camada Peraí Camada do ouro Minecraft Tá, fica quieta É só eu ler Camada 31 Tem que camada? Estou na 23 Então vou subir um pouquinho 31 Então vamos abaixar aqui para a 29 Bora cavar Tem ouro no inferno nessa versão? Não, né? Tem ouro no inferno Achei uma caverna Legal Vamos ver se tem ouro por aqui Nossa, quanto ferro Meu Deus Muito fácil achar ferro Nessas versões Pegar, né? Compensar a picareta Que eu estou gastando Mas não é isso que eu quero Eu quero ouro Vamos continuar cavando aqui O nosso túnel do ouro E se eu matar Zombie Pigman Será que é muito perigoso? Vamos matar Zombie Pigman Acho que não é tão perigoso assim não, vai? Só que para isso A gente precisa De que? A gente precisa de fazer um portal Para o inferno Onde vai ser o nosso portal? Então Então ele fica a questão, né? Aí complica Aí é do balacobaco Aí é do balacobaco Deixa eu ver A gente precisa fazer vários baldes Cadê? Vamos fazer balde 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5? Mas são quantos? São 12 Deixa eu ver Fica de mais ferro Aqui tem 3 Tem mais um pack de ferro E pôr para ferver Pronto 5 6 Tem essa daqui Que tem água A gente pode tirar A gente pode tirar A água do balde Que a gente usa depois Pronto 5 6 Falta 6 12 Não é 10 Louco Sou muito louco É 10 10 Então tem 1, 2 Vamos ver Ih, não junto os baldes nessa versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Já tem 8 aqui Beleza, tá quase 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Falta um. Dez. Vamos lá. A gente põe tudo aqui assim. E enche aqui. De. Balde. Ok. Vamos lá pegar lava. Nossa toda hora eu vou levar dano aqui. Eu sou um. Não posso falar senão eu vou ser banido. Mas vocês sabem o que eu pensei. Tem alguém na call aqui comigo? Não. Show. Vamos lá. Já estou escutando a lava. Onde é que está ela mesmo? Está aqui. Vamos pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ok. Agora a gente pode ir lá. Fazer as. O portal né. Espera. A gente tem. Flint. A gente não tem flint. Vamos fazer flint então. Ok. Agora a gente tem flint. Espero que dê certo. Não sei quanto tempo eu vou ter que ficar nesse loop né. Ou será que eu faço uma direta. Tipo mil blocos. Acho que eu vou fazer uma direta hein. Mil blocos. Mil blocos de fellas. Mil blocos. Nossa. Mas vai ser quanto de ouro que eu vou precisar para isso? Vamos fazer os cálculos. Deixa eu pegar um papel aqui. Putz. Ah. Faço no celular mesmo. Quantos trilhos um trilho ativador alimenta? Nossa. E se eu. Nossa senhora. Espera aí. Conquistas. E para o Nether é qual? Precisamos de mais flint. Construir um portal para o Nether. Então vamos agora já para o Nether. A gente já consegue a conquista. Vamos dormir. Nossa. Não sei como eu vou transformar isso em vídeo. Mas tudo bem. Beleza. Vamos já construir o portal para o Nether. Onde que a gente constrói? Ali está a plantação. O portal do Nether vai ser ali. No futuro tudo isso daqui vai deixar de ser rio. Vai secar o rio. O portal do Nether vai ser ali. Bonito até. Dá até para fazer um templo né. Vamos ver. O portal do Nether a entrada é assim. E aqui vai estar o portal. Então vamos quebrar aqui. E aí a gente põe lava, lava. E aí a gente vai pegar água. Ok. Cadê o meu balde de água? Aqui. Fechou. Falta as outras lavas. Vamos pôr aqui do lado. Acho que eu fiz merda. Pronto. Puts. Ali em cima não vai dar certo. Sumiu minha água. Maravilha. Como é que a gente põe aqui em cima então? A gente vai quebrar aqui. Ok. Agora é. Ah, deixa aquela água ali mesmo? Depois a gente tira. Agora a gente vai fazer o nosso isqueiro. Eu esqueci de fazer o nosso isqueiro né. Nossa, mas a live deve estar com um delay em. Configuração de vídeo. Deixar a renderização curta. Ok. Não tem ferro aqui, mas vai ter. Pronto. Vamos guardar nossos itens no baú. Meu Deus, quanto ferro. Opa, flecha não. Guarda assim ó. Dizium. Meu Deus, não estaca mesmo o balde. Vamos lá pegar nosso ferro. Beleza, a gente pegou nosso ferro e eu guardei o flint. Maravilha. Vamos lá pegar o flint. Nossa, se tiver alguém assistindo essa live ou vídeo posteriormente deve estar com uma agonia. Subir por aqui ó. Pronto. Não. Aqui, cadê o flint? O flint deve estar aqui. Pronto. Vamos fazer o nosso isqueiro. Ai ai. Show. Será que a gente entra? Sem armadura alguma? Vamos fazer uma armadura de ferro antes, né? E a gente volta lá pra casa subir esse morro. Eu tenho que fazer uma escada melhor daqui a pouco. Depois. Depois que a gente fizer todas as conquistas eu faço uma escada melhor. Vamos subir assim na diagonal, dá certo? Até dá, mas é difícil. Vamos subir por aqui. Vamos fazer armadura? Vamos ficar full ferro. Ah, não dá pra ir direto. Tem que pôr assim. Beleza. Vamos fazer uma espada e uma picareta também. Ah, vou levar ferro e madeira comigo. Se eu precisar eu faço lá. E vamos nessa jornada. Beleza. Aqui estamos. Vamos abrir um espaço, será? Pra gente fazer nossa farm de ouro. Tem zombie pigman nessa versão? Tem. Tá lá o menino. Peraí, a gente precisa fazer um negócio aqui pra gente descer com segurança, né? E a gente já conseguiu a conquista de ir pro inferno, né? Já conseguiu. Destruir um ghast com uma bola de fogo. Ah, já dá pra fazer isso nessa versão? Será que a gente faz? Ou será que é muito perigoso? Eita. Já vamos fazer aqui a escada? Pra se prevenir. Como o inferno não tem muito mob, acho que dá pra aumentar a render distance, né? Deixar no normal. Tá. Como é que a gente vai bater nesses bichos sem morrer? Não sei. Antes a gente tem que fazer uma nova espada aqui. Duas já. Duas espadas. Deixa as espadas aqui assim. Pronto. Vai ser complicado da gente pegar esse ouro. Tá. Tem uma conquista. Deixa eu ver. Em chamas. A gente tem que achar uma fortaleza depois. Será que eu bato? Esses caras são fortes demais. Ai, que medo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. 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 Acho que vai dar certo. Eles não tão bravos comigo? Ô, se tão. Ainda bem que nessa versão é fácil de bater. Tá. Já tem duas pipita. Vamos deixar bloco aqui. Pronto. Nossa, mas o bicho caiu ali. Vamos lá. Vamos de cada vez. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Acho que eu fiz merda. Que susto. Eu achei que eu ia morrer agora. Achei que ia aparecer um monte atrás de mim. A gente já tem três pipitas. Vamos deixar assim, ó. Pra fazer parkour. Assim, ó. Aqui. Pronto. Ele faz parkour. Aqui eles não conseguem subir. Ok. Aqui. A gente já tem três pipitas. Eu devia fazer uma mob farm aqui, né? Em vez de ficar assim. Ó. Esse daqui já tá bravo comigo também. Eita, porra. O guest. Tá, porra. Meu Deus. Meu Deus. Olha o perigo. Olha o perigo. Não vou matar alguém. Vamos rebater a bola de fogo do guest? Ou é muito perigoso? Ah, não é perigoso não. É fácil. Meu Deus. Se pega em mim, acho que eu morro, né? Meu Deus. Não vai pegar no guest, não? É o pior que tirou quase nada de vida. Mais perto, ó. Vai ser mais fácil. Vai, atira. Ai, foi quase. Vai ficar na posição pra eu te matar, né? Retornar ao remetente. GG. GG. Esse cara tá bravo. Comigo? Não. Mas vai ficar. Eu tenho pedra, eu tenho madeira. Vou colocar uma madeira aqui pra eu identificar onde que eu volto. Pronto. Tudo por preguiça de mineira. Será que eu faço uma farm? Ou eu fico matando? Muito besta eu, né? Ah, se eu diminuir a renderização, vai nascer mais deles perto de mim, né? Então, eu vou diminuir a renderização. Não, não tanto. Não, mas aí eu posso me perder, né? Deixando normal. Tá bravo comigo? Vai, vai ficar. Ai, ele droppou até o... Ele droppou um capacete de ouro. Cheio. Meu Deus. Eu tenho que fazer farm desses bichos, hein? Droppa a armadura aí, ó. Entre armadura de ferro e de ouro não tem diferença, né? Não dá pra ver. Ó, falta um e meio. Dois e meio. Falta dois e meio. É, não tem diferença. A única diferença é durabilidade. Vamos ver... Tem mais deles ali, vou matar. Veja, tão bravo comigo, hein? Nossa, foi quase. Eu tô com o meu arco. Show. Tem mais um... Porra, outro? Meu Deus, eu quero matar zumbi pigma. Não é ghast, não. Você fica quieto. E além disso, é ruim de mira, hein? Agora eu acerto. Hã. GG. Tá puto comigo? Não. Não droppou nada. É foda. E essas explosões aí, lagando a live e tudo. Meu Deus. Meu Deus. Tá, onde é que é a saída? Que agora eu tô perdido. Tá, me perdi. E se perder nessa versão aqui, no Nether, não é boa ideia, hein? Ah, aqui que é a saída. Beleza. Beleza. Deixa eu ver. Sua transmissão está com... Ah, agora a transmissão tá boa. Quando eu pauso o jogo... Deixa eu ver. Configurações de vídeo. Gráficos rápidos. Partículas mínimas. Olha, vou pegar minha flecha aqui de volta ainda, hein? Sumiu a flecha. F. F flecha. Qual que é a próxima conquista? Eu tô enrolando aqui, pô. Eu tenho que pegar ferro. Vamos lá minerar. Vamos voltar pra casa. Porque eu tenho que pegar ferro. Você vai matar mais esse? Eu gosto de procurar assim, né? Meu Deus. Vamos embora. É melhor ir embora. Nossa, minha mão tá suando. Você tá bravo comigo? Agora tá. Muito engraçado isso. Bom, vamos lá. Acho que eu deveria tirar a câmera pra parar de travar a live, viu? Eu acho que eu vou tirar a câmera. Lamento aí. Deixa eu ver. Essa câmera maior aqui, ó. Também tirei. Aí para de travar, será? Travar menos, trava menos, trava menos. Ou eu ponho a câmera de volta. Não sei. Nossa, eu já tô uma hora em live. 51 minutos, na verdade. Vamos pegar esses trigo? Vamos pegar esses trigo? Nossa, eu lembro de quando eu fui gravar um episódio de Hardcore. Era um dos primeiros episódios, assim. Aí eu lá, tentando não morrer. Quando eu morri, eu vi que não tava no modo Hardcore. Eu tive que recomeçar. Por que que eu não consigo pegar isso daqui? O jogo perdi aqui, então. Vindo aí, ó. Perdeu aí. Vocês perderam, hein? Show. Devia deixar aí inteiro pra eu ativar a alavanca, né? Bom, vamos guardar os itens que a gente adquiriu. Ah, deixa eu ver aqui. Peraí, conquistas. O que que tem aqui de conquista? Eu preciso matar a aranha. Vamos aproveitar que tá de noite. Cadê a lua? Vixe, já tá amanhecendo, hein? Aproveitar que tá de noite e vamos matar a aranha. Procurar alguma aranha pra matar. Peraí, vamos pegar uma espada boa? Pronto. Quilo que é um? Quilo é um Creeper. Uma Jaguatirica. Uma amiga ficou brava comigo que eu montei uma Jaguatirica no Mine. Ela tá certa. Coitada do bichinho. Tá, não vou achar nenhuma aranha. Só porque eu acho que o jogo ouve o que a gente fala. Então vamos falar bem baixinho. Vamos falar bem baixinho pra ele não ver. Espero que o molde não esteja estourado. Olha lá, já tá amanhecendo e não vou achar nenhuma aranha, né? Ó, galinha eu escuto, mas aranha não. A gente vai fazer uma mob trap, né? Ah, depois eu faço uma mob trap. Creeper. Oh, mano. Aranha, 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 aranha. Aranha, aranha, aranha. Pronto, agora a gente já pode pescar de novo. Se eu achar o caminho de volta pra casa, eu pesco, acho que é pra cá. Esse laguinho me confunde. Meu deus, eu tirei a câmera e continua ruim o negócio, peraí, deixa a renderização curta. Pronto, acho que agora tá bom, melhorou pra caramba, gostei, gostei do desempenho. Aqui, pra cá, minha casa, vamos pegar essas canas, vai ser útil no futuro. Pronto. Vou plantar elas aqui, tá porra, um creeper. Bom, se o creeper não me matou do meu lado no episódio passado, não vai ser agora que ele me mata que eu tô com armadura, né? Pronto. Vou colocar as canas aqui. Hum, vocês gostam de chupar uma cana. agora vamos fazer nossa vara. Toda hora que eu passar aqui eu tenho que falar, eu preciso fazer uma escada melhor. Ahn, o que que a gente tem aqui, ele tem graveto, vamos lá. Pei, pei. Pei, pei, pei. Pei, pei. Aqui. Pra mim pode fisgar o peixe e conseguir a conquista do peixe. Tio Orochinho, beijo peixe. Essa eu desenterrei, hein. Essa eu desenterrei. Beleza, vamo lá. Um peixinho pescado já tá bom. Agora a gente põe aqui pra cozinhar o peixe. Beleza, a gente conseguiu a conquista. E a próxima é o que? Nossa, mata Blaze? Tô com medo, hein. Eu tô com medo. Andar um quilômetro de carrinho também é osso. Duelo de atiradores é difícil de fazer. Eu não tenho sela. Hum, dá pra fazer o do bolo. Vou fazer o do bolo. Açúcar, trigo, ovos e leite. Putz, eu não tenho vaca pra tirar leite. Vamos procurar uma vaca. Vamos aumentar a render distance. Pra gente enxergar mais longe. Onde vai ter uma vaca? Cadê a mãe do Renan? Só tem ovelha e galinha, hein. Meu Deus, é muita galinha. Opa, escutei Enderman? Eu tô ficando louco. Eu devo tá ficando louco. Eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco. Vejo o meu chat que tá rolando e eu não... Ah não, tá rolando não. Tchau, mas vaca não, que é folha Putz, mas não tem uma vaca por aqui Eu vou achar, eu garanto que eu acho Se eu andar aqui bastante, eu acho Tá, eu tô dando volta na... Na... No meu continente Acabei de escutar uma jaguatirica matando uma galinha Coitada da galinha Olha, uma abóbora É bom saber que aqui tem um pântano Que pode nascer slime aqui Eu lembro que numa caverna lá que eu tava Nasceu slime, então às vezes Vai saber Ai, ai Vamos ver Acho que eu não vou achar não F Nossa, uma hora E um minuto de live Ô louco, eu cheguei na outra entrada da minha casa Eu não achei a vaca Subi aqui A gente vai procurando Uma hora a gente acha Porque eu não tô afim de andar em linha reta, por exemplo Porque eu tô com medo de me perder Nossa, mas essas versões do Minecraft era muito mal otimizada, né As mais recentes tem mais coisa, mas trava menos o PC Realmente não achei nenhuma vaca Ovelha, tinha uma vaca ali, a única vaca que tinha eu matei Pera Ah não, aquilo é vinha Acho que eu vou continuar depois Então no próximo episódio a gente vai continuar Pegando as conquistas E é isso aí Eu não sei se sou eu que tô falando Ou o narrador que tá falando no vídeo Mas Vai ser isso aí Vamos fechar aqui o Minecraft E vamos agora Aqui na live Aqui na live vai ter Coisinhas Coisinhas legais Coisinhas legais Vai ter o momento react Que é pra gerar conteúdo pro outro canal Então vamos lá no momento react Então vamos sair aqui da calda do discord Ah, que momento react O que, pô Vamos Vamos logo meter o pé daqui, né Cansei Falou aí Quem tá assistindo aí a live Muito obrigado Quem tá assistindo aí a live Que bem Que bem Se você não acha